Eu lendo, ex-desejo de menina, viu? É porque a gente tem pouco tempo agora... Tem história! Ó, Zézio, queria... A gente tem um pouco tempo aí, que é um tempo que eu assinei lá, entendeu? Que era até duas horas, quero agradecer mais uma vez a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária, lá na promotoria, entendeu? E aí quem determina agora, se cumprir o horário? É o promotor, entendeu? Queria agradecer também... Eu digo a você que o promotor tá dormindo nessa hora. Queria agradecer o promotor... Peraí, o promotor tá dormindo, peraí. Olha pra mim, Galiguinho. O promotor tá dormindo nessa hora. Quem é que tá aí pra cumprir a ordem do promotor? A polícia, né? A gente com a polícia. Com a polícia é o seguinte. Bota uma carninha pra polícia aí. Não, vou conversar. Olha, queria agradecer muito a todos vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Seu Rodrigues, Carlinhos Caissara, Lênis Ezo. Que dupla é essa, meu irmão? A polícia é gente, homem. Não é máquina, não é gente. Bota o carninho, o carneiro, o negocinho pra polícia. Essa hora, eu digo a você... Que hora é, Galiguinho? Duas horas. Tá tudo... Vá, bota o carneirinho. Eu queria agradecer de verdade, viu? Obrigado a todo policiamento militar, a vigilância sanitária, e o promotor da cidade, e o juiz também. Agora aqui é o seguinte. Obrigado de verdade. Obrigado. Obrigado.